Papai, qual é a sua opinião a respeito de merenda escolar? Merenda na escola, no Brasil a gente chama merenda, aqui no Japão não é uma merenda, é um almoço. Então, eu acho muito interessante eles darem almoço aqui para as crianças, tudo. Hoje em dia tem até nutricionista dentro das escolas, mas a questão é a seguinte, é que, para quem sabe eu sou vegetariano, nós somos vegetarianos, já sabemos de muitas informações que antigamente não sabíamos e uma delas é que não há necessidade de comer os animais, isso é fato. Infelizmente na escola é dado animais para os alunos comer e lógico, como tem que sair barato a merenda, apesar de nós pagarmos pela merenda, eles não, dificilmente sai carne de boi, que é a carne cara, normalmente é a carne de porco e peixe, que são as duas carnes que mais saem lá, e o franguinho abençoado, que todo mundo fala. Peru. Peru não, peru é caro, é o frango normal. Então, infelizmente, continua ainda, né, essa coisa de comer animal não há necessidade, e também eles dão leitinho para as crianças, né, todo dia sai, né, aquela caixinha de leitinho, né. Todo dia. Todo dia. E por que que eles dão leite para as crianças? Tudo aí tem a ver com a economia, né, dinheiro para cima de dinheiro, claro. E depois, os professores estavam falando que tem vitamina C, S e B. É. Então, aí é passado para as crianças que tem que tomar aquela caixinha de leite, né, todos os dias, por causa do cálcio, por causa do não sei do que, do sei das quantas, e que, na verdade, já sabemos que não é bem assim, né, tem outras fontes de tirar as mesmas proteínas, vitaminas que tem no leite e muito mais, né, sem precisar passar por, às vezes, alergia ou coisa parecida, né. Às vezes, acho que as pessoas têm mesmo alergia a leite, coisa parecida, né. E, mesmo assim, é meio que obrigado a tomar, mas, então, não há necessidade nem de tomar o leite, né. Apesar de que, em casa, nós não compramos o leite, mas, fora de casa, a gente acaba consumindo de alguma forma. E, em casa, temos, consumimos queijo, que é a mesma coisa que tomar leite, né, se não for pior. Mas, em casa, consumimos. Não é muito, mas consumimos. Mas, agora, realmente, não há necessidade de ficar tomando o leite, propriamente dito, por causa de cálcio ou coisa parecida. Se tu gosta, se a pessoa gosta e quer tomar, é uma coisa. Agora, tomar pensando que vai estar fazendo bem para os ossos, ou seja lá o que for, aí, realmente, já sabemos que não é bem assim. Antigamente, não sabíamos, não tinha esses estudos, esses conhecimentos. Hoje em dia, já sabemos. Então, minha opinião a respeito é, infelizmente, é dado carne de terceira, né, podemos dizer assim. Carne de terceira é carne que não é muito boa, né, é a carne mais barata, que é a de porco, né, que cria milhões de porcos por aí. Paga para as crianças, na maior parte é isso. E dos peixes também, os peixes de péssima qualidade, infelizmente, né. E é dado para as criancinhas por causa da vitamina do peixe, que é isso, que é aquilo. Infelizmente, essas coisas vão continuar ainda, infelizmente, por milhões de anos. E, felizmente, temos essa consciência, tivemos essa consciência antes de você nascer. Então, a tua mãe e eu procuramos nos esforçar para que você possa levar marmita, né, Graças aí, realmente, a sua mãe, principalmente, e não precisar comer esses animais, né. Que, querendo ou não, a gente vai morrer do mesmo jeito, mas a consciência alimentar é muito importante. Isso aí, para mim, significa ser rico, entendeu. É isso aí, é a minha opinião. Obrigada, papai. Papai,étal está pronto. O que você acha em que você acha que o seu trabalho? O que você acha que o seu trabalho é pra você? No Brasil é um pouco de um vegano. Um... Não tem um alimento que você acha que não é pra você. No Japão, você acha que as pessoas têmidity. A melhor eu acho. Eu acho que é muito importante, mas eu sou a família de vegetal, porque a carne, o que é que eu não gosto, não gosto de comer, não gosto de comer, não gosto de comer. Eu acho que você não sabe de comer, não gosto de comer, não gosto de comer. que é que a ser a comida por tudo bem. A coisa é que você sabe como um psii, que é um problema que você sabe, mas que é uma coisa que você sabe que esse tipo de bebê, mas não tem muito tempo. Mas o que você sabe que ele tem, que você sabe como um mais um pouco, Assim, se gente não entender, não é? Porque se você pode mudar, não é possível. se tiverem que é difícil de se saber. Provavelmente, para nós também. kalhe no sentido. Jiménie, com a saber e saber que é assim, trabalharia se sentirmos muito mais difícil. O que você pensa, se o que você quer ter e a limb. para ter nada que nos livaca no mundo. nitido e judei a gente ficar com nada. Não há tempo de vergonha da vida. Agora nenhuma pessoa, com a cara de vergonha da vida, não há tempo de vergonha, pois não há tempo de vergonha. Você, quando você quer se vergonha, não há tempo de vergonha, mas não há tempo de vergonha, mas não há tempo de vergonha, Não é não, né? Então, um pouco de cura, eu agradeço muito, mas se você escrever o conteúdo, se você viverá em problemas. E aí tem uma india. A india é uma india. A india é uma india que a india não é uma india, mas a maioria dos pessoas é um Então, você não tem que comerse com cegos ou com cegos, mas com cegos? Mas não tem que comer nada com cegos, tem que comer. É um tipo de criança, tem que comer no corpo. A gente não tem que comer nada com cegos ou não tem que comer. Então, quem morre com cegos, não é? É o mesmo tipo de verão! Muito obrigado, papá. Muito obrigado, papá.